Eu acho que nós temos, vem atrás de mim, que eu acho que nós temos que cantar os parabéns a alguém. E aí-me atenção, eu estou com o Filipe de Ruta, diretor criativo da TV, com o Marta Aragão Pinto, que acho que temos que cantar os parabéns a alguém que faz anos, verdade? Verdade. A Mónica. Mónica, isto é para ti. Parabéns a você, nesta data querida. Parabéns Mónica. Parabéns meu amor lindo. Batito. Parabéns Mónica. Tinha feito uma cena, os gatos todos acham que eu te vou dar um beijo na boca. E agora o diretor não beija ninguém. Vamos à Marta Cardoso.